Jesus, Jesus E de tênis da Nike, camisa da raia Saio por aí falando a verdade Não tô por aí, só atrás de dinheiro Se quero algo verde como abacate Tipo na fazenda, semente eu espalho Vejo tudo lento a acontecer Quer ir pro céu, mano? Não tem atalho Somente Jesus pode salvar você Mas fica tranquilo e não preocupado O preço foi pago, não tamo esquecer Morreu numa cruz e ele foi julgado E no seu lugar viu tudo acontecer Tentando manter sempre minha trajetória Ouro e corrente já nem ligam mais Levando a palavra de amor e bondade Pregando evangelho, sabe eu sou fugaz E o barco afundar, eu sei quem me garante Uma vez ele disse que eu vou confiar É a ressurreição e também a vida Quem crê ainda que morra, viverá São tantos projetos, desejos e sonhos Mas em meio a tudo isso eu me lembro O alfa e ômega criou o mundo Ele já existia bem antes do tempo Segura o mundo na palma da mão E nada pode fugir do teu controle Servindo a Cristo, isso é por amor Ainda me livrou do game over E de tênis da Nike, camisa da raia Saio por aí falando a verdade Não tô por aí, só atrás de dinheiro Se quer algo verde como um abacate Tipo na fazenda, semente eu espalho Vejo tudo lento a acontecer Quer ir pro céu, mano? Não tem atalho Somente Jesus pode salvar você Sabe, eu não ligo se eles me amam Pois alguém por amor já morreu por mim Ele se despeiu de toda a sua glória Provando seu amor e graça sem fim O próprio amor que veio a esse mundo Mas esse mundo não o reconheceu Levando salvação, cura a esperança Em troca uma cruz foi o que recebeu Mas essa história já teve final Por isso me animo e sigo avante No terceiro dia ele ressuscitou E hoje nada mais é como era antes E de tênis da Nike, camisa da raia Saio por aí falando a verdade Não tô por aí, só atrás de dinheiro Se quer algo verde como um abacate Tipo na fazenda, semente eu espalho Vejo tudo lento a acontecer Quer ir pro céu, mano? Não tem atalho Somente Jesus pode salvar você E de tênis da Nike, camisa da raia Saio por aí falando a verdade Não tô por aí, só atrás de dinheiro Se quer algo verde como um abacate Tipo na fazenda, semente eu espalho Vejo tudo lento a acontecer Quer ir pro céu, mano, não tem atalho Somente Jesus pode salvar você